Olá amigos, bom dia, manhã especial, terminada a filmagem das vacas e lactação do leilão Rancho Belvedere. Dia 20 do 8, 20 de agosto, às 9h30, pela Remate Web, portal Mercado do Gado, parceria Programa Leilões e Mercado do Gado. Um gadão, pessoal, vacas meio sangue, 3 quartos, todos livres fechados, vai ter nuvilhas prensas à disposição também, bezerras. Olha as vacas, pessoal, que gadão. Rancho Belvedere, mais de 30 anos de tradição no leite. Sábado, 20 de agosto, 9h30, pela Remate Web, portal Mercado do Gado. Um grande abraço e até lá.